O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor, eu vos digo. Se vossa justiça não for maior do que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouviste-os o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar, deverá resolver no tribunal. Ora, eu vos digo, todo aquele que tartar seu irmão com raiva deverá responder ao tribunal. Quem disser ao seu irmão imbecil deverá responder perante o sinédrio. Quem chamar seu irmão de louco poderá ser condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando estiveres levando tua oferenda ao altar e ali te lembrares de teu irmão, que tem algo contra ti, deixa tua oferenda diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferenda. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto ele caminha contigo para o tribunal, senão o adversário te entregará ao juiz e tu ficarás lá jogado na prisão. Todo texto de hoje, essa interpretação mais ampla do não matarás tem um propósito. Jesus faz uma compreensão mais ampla do texto, mostrando a necessidade do respeito ao próximo. Repito, a mensagem central do Evangelho é respeito ao próximo. Porque Deus, como Criador, quando criou, queria que nós, seus filhos, vivêssemos de uma forma perfeita em comunhão. Deixando de lado o que nos divide, que nos separa, o que causa nossas inimizades. Por isso, o homicídio, matar alguém, é uma forma incontestável de ruptura com o próximo e contra Deus. Por isso, Deus foi muito claro quando se revelou a Moisés, proibindo não matarás. Entende? Porque Deus não pode imaginar matarmos o semelhante. Não é comum, porém, além da eliminação física, podemos começar com a eliminação afetiva, moral, emocional. Palavras ofensivas, ações sutis, atitudes pensadas e ardilosas para puxar o tapete. Tudo isso é uma forma de ferir o próximo. Velado, mas é uma forma de ferir. Hoje, Santo Antônio é chamado de casamenteiro porque ajudou uma mulher a arrumar um dote para casar. Outros dizem porque uma vez jogaram uma imagem de Santo Antônio pela janela e caiu na cabeça de um rapaz que foi devolver o santo e acabou casando com quem tinha jogado. Mas me importa. Tirando o lado folclórico de Santo Antônio, Santo Antônio foi um homem que amou muito a Jesus. E se as pessoas se identificaram com ele como santo casamenteiro, que tal aproveitarmos e pedir o amor? Você que é casado, você que é solteiro, peça, Senhor, as feridas da minha vida emocional sejam curadas. Dá-me o verdadeiro amor. O verdadeiro amor é um desafio. Senhor Deus, abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Santo Antônio, restaure o amor desgastado nos matrimônios. Fazei com que os jovens não tenham pressa, mas saibam esperar e conhecer melhor todo o seu tempo para que o amor seja por toda a vida no matrimônio. Abençoai, Senhor, a água, a roupa dos enfermos e as fotos de família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.